Fica calmo. Nossa! 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 Tá. Acho que foi. Aham. Ih, sou eu que vou começar. É você. Sou eu. Vai. Ai. Caramba, você tá confuso. Tô confusão. A e D. Já meteu o pé na cabra mesmo e é isso? Quer dizer, bode? Não sei. Você é uma cabra ou um bode? Ah, parece... Deixa eu ver. Eu acho que é um bode. Nossa, eu confundo pra caramba esses bichos. Ah, sou eu? É. Só é tu, é tu. Aê. Opa, peraí. Ah, tá. Gruda só de encostar? É. Caramba. Mó incrível. Tu solta e ele já gruda, já. Não, não, não. Não? O que que é isso? Eu tô confuso. O cara é super elástico. Não. Ai. Caramba. Ah, mas aqui no início ainda tá facilzão, né? Quero ver depois no finalzão. Né. Por enquanto tá tudo de boa. Ah. É. SD. WA. Caramba. Não. Não, pera. Tira o W. Ai. Tira o A também. Ai. O que foi? Nossa. Olha o teu cara ali. Nossa. Tá tipo. Eu sou anime? Parece que é. Tipo, tu tá tipo. Gruda. Gruda. Meu Deus. Eita. Eu grudo. Eu grudo tudo. Uhum. Eu não consigo grudar um só. Eita, porra. Caramba. Hardcore. Calma, calma. Aê. Caraca, tu é o Iron Man? Nossa, véi. Você tem uma parada no tórax ali? É? Ai. O que é isso? Ai. Eu tô indo, tô indo. Tá tudo bem. Ah, tá tudo bem o quê? Não tá, não tá nada bem na realidade. Não. Não. Ih. Nossa. O cara tá fazendo muita força. Carambolas. Impressione o meu controle? Eu tô, eu tô, tô vendo, tô vendo tudo que tu tava pressionando. Ah, achei que apareceu o teclado pra você. Aparece o teclado, sim. Talvez foi coincidência eu ter falado lá. Aí, ó. Até levantou a mão. Ah, é porque também tem A no teclado, né? É. Obviamente, né? Nossa, tô todo... Nossa, que burrice. Que isso? Caramba. Caramba, caramba. Oh. Que isso? Quanta malemolência? Super malemolência 2.0. Sou eu, sou eu, sou eu. Esse seu personagem tem lá de especial, né? Ele é normalzão. Nossa. Coitado de você se apertasse o D ali. Coitado da cabra aí embaixo. Nossa. Pode, sei lá. Tá tendo que se apertar isso aí tudo. Ai. Quantos quilos ela tá sustentando aí? Imagina se cada um desses caras aí pesa 50 quilos. 50, 100, 110, 130. É que só isso? 130? É isso. Só as posições, né? 140. Ah. Ai, Deus. 50, 100. Não, pera. 50, 100, 100. Não. 50. Nossa. Ah, já passou de uma tonelada já. Ah, fi. Ah, ai. Eu tô confusando. E calma. Tá uma confusão esdrúxula aí. Não, não. Tudo menos isso. Tudo menos isso. Ah, qual que é o A? Ah. Consegui. Aê. Eu tô, tipo, tão, tão focado em não cair que eu nem tô conseguindo te atrapalhar. Sim, tá ficando difícil. Sim, caraca. Não lembrava que era tão difícil assim. Acho que a gente que é no bom, né? É, sim, sim. Também. Calma. Calma, agora tira o A, tira o A. Tira o W. Tira o D. Ai, eu, D. Ai, eu, D. Você confunde os controles também? Mais ou menos. Eu tô confundindo um pouco, sim. Caramba. Não, não, não. Tira o A, não. Tipo agora. Carambolas. Ah, não, me ferrou. Nossa. Agora deu muita caca pra mim. Tem 50 segundos. Nossa, eu não consigo sair do chão. Ah. Sem querer ser, né, ser aquele cara assim que atrapalha de propósito, né? Mas tem 45 segundos, né, pra te conseguir completar o tempo. Ah, não, 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 não. Faz isso comigo, não. Se não, já era, né? Não, velho. Faz isso comigo, não, velho. Ah, não, velho. Não passei, não, velho. Olha a sua cara ali, ó. Smith? Smithson? Sim. Decabriton? Não. Decabrito o quê? O quê? Olha ali. Ah! Ai, meu Deus. Nossa, você me ferrou muito. Ah! Ah, que droga. Eu ia cair pro seu lado, merda. Droga. Quer dizer, não, droga não. Boa pra você. Deu boa pra você? Caramba. E foi em quanto tempo que eu cheguei e nem deu pra ver? Ah, faltou uns 16 segundos. Ah, tava de boa, então. Ainda tava de boa. Calma. Ainda tá tudo bem. Carambolas. Não, 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 pera, pera. Tira o D, tira o D. Ai. Carambolas. O cara, tipo assim, com a força da perna, ele consegue levantar o corpo, né? 90 graus. Uma só. Nossa. Nossa, falta 13 segundos. Isso aí, só me ferra mesmo. Tô puxando totalmente pro teu lado. Ah, não. Já fiquei na venda. Agora tu tem, tu tem dois picles no, no, no teu olho aí, ó. Ah, se eu tô no spa? É. Acabou de sair do spa e foi escalar uma montanha de, de pessoas, né? Nossa. De, de, de caras assim, os, os bros. Os caras juntam no final de semana pra, pra fazer a mega escalada, assim. Torre de, de, de bros. Nossa. Ó, tu conseguiu o maior rápido agora. Tá, agora eu fui em scene. Eu tô tentando jogar pro seu lado, mas eu não consigo. Tá muito hardcore. Mas, Kirona, não te atrapalha um pouco, né? Porque além de você ter que subir, você tem que ir pra direita. Sim. Ai, caramba. Ai, caramba. Tá tudo sobre o controle? É, tá. Na realidade eu tô sobre quase tudo aqui, né? Nossa. Calma. Ainda tá tudo bem. Que isso? Ainda tá tudo bem. Por enquanto? Por enquanto. Ai, 19 segundos. Ai, meu Deus. Eu preciso conseguir. Acho que tá perto. Tá. Aqui. Nossa. Não. Não. Ai, meu Deus do céu. Fica calmo. Nossa. 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 Meu Deus. Não. Conseguei. Caraca. Ai, eu juro que eu achei que agora você ia... Você ia tomar a jambiraca. Com a mãozinha. Ah, não. Desgruda. Não. O que que tá fazendo? Nossa. Deu merda. Tem hora que os caras... O cara dá uma trotada assim. Tu não consegue mais mexer. Sim. Meu carinho empacou ali embaixo. Ai. Ai, deu bosta. Deu uma cororoba. Deu uma cororoba. Ai, eu tô ficando nervoso. Ai, 20 segundos. Não. Não. Deu cororoba. Deu cororoba. Já era. Ai. Ainda tem 20 segundos. 17. Ai, vai. Acho que eu não tô perto, não. Calma, calma. Tá tudo bem. Tudo bem. Deu 10 segundos. Tu consegue. Tu consegue. Tu consegue. Tá ali, ali. O picles. Meu Deus. Conseguiu. Conseguiu. Nossa. Eu perdi muito tempo ali embaixo. É. Quando dá a cororoba, já era. Sim. Começa. O cara começa a ficar muito puto. Sim. Calma. Tá tudo bem. Não. Ai. Não. Tá tudo bem, não. Deu falha no encano. É. Me enrolei com os números ali. Número? Número não. Letra. Ai, meu Deus. Tá ficando maluco. Tô ficando doido aqui. É que tá muito perto agora. Ai. Ai, meu Deus. Olha o tempo. Não, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem ainda. Você conseguiu na gíria te chegar em cima. Dei o S. Consegui. Caramba, só garante o resultado mesmo, né? É, não. Não vou tentar mais nada muito impressionante não, né? Porque... Tu tá andando com as mãos ali. Odeio esse início. Tipo, as pernas do cara ficou tudo solta e a mão segurando tudo. Caramba. Eu tô confuso. Tá balangando muito as partes genitais aí. Nossa, o efeito sonora. As partes genitais tá balangando tudo. Ah, não. Genitais, não. Não, 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 não. Vai, B. Olha ali, o cara com o triângulo satânico ali. Não. Ai, não. Ai, ai, ai. Dezessete segundos. Ainda dá, ainda dá. O Pikli já tá aí, já, eu acho. Ai, não. Não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, solta tudo. Que bosta. Não deu. Olha o tamanho da torre. Vamos ver. Cinquenta, cem. Cinquenta, duzentos. Cinquenta, trezentos. Trezentos e cinquenta. Olha, eu tinha uns quinhentos, quinhentos a mil quilos ali. Caramba, bolas. Impressionante. O bode é super forte. Meu Deus.